Tchau mãe, beijo! Ei, você vai aonde? Eu? É? Eu vou me encontrar com os meus amigos. Sim, mas aonde? A gente ainda não sabe porque é aniversário do Marquinho, então a gente tá meio que combinando o lugar ainda. E eu vou ficar sozinha em casa? Não, o papai tá em casa, mãe. Sim, então é a mesma coisa eu ficar sozinha. Eu nem te chamo porque a gente vai sair. Fica pra próxima, tá bom? De boa? De boa, de ótimo. Beijo, te amo. Sacanagem. Oi? Nada, não falei nada. Não, nada não, você falou alguma coisa que eu vi. Você sabia que eu posso morrer? A última imagem que você vai ter de mim? É de você fazendo chantagem emocional. Golpe baixa, hein, dona Sônia? É assim que você fala com a sua mãe? Como assim, mãe? Eu tô tentando sair, você não deixa? Posso morrer amanhã. Ah, mãe? Como é que é? Quero ouvir. Foi, é? Pode morrer amanhã? Eu também posso morrer amanhã. Posso morrer atropelado. Não, você não vai morrer atropelado porque você vai olhar pros dois lados assim como eu e seu pai te ensinamos. Mãe, pelo amor de Deus, eu posso estar atravessando a rua, vem um carro fugindo da lei seca, me pega e pronto, acabou. Morreu. Acabou, seu filho? É só você ficar atento. Que atento, mãe? Você tá achando que eu sou o Lão Santana? Um olho pra cada lado? Eu posso estar num bar pagando a conta e aí pronto. O bandido já sabe que eu tô com dinheiro. É só você não dar mole. Mãe, é isso que eu tô tentando te explicar. Podem acontecer milhares de coisas. Eu posso levar uma bala perdida. Eu posso ser atropelado. Eu posso ser assaltado. Eu posso estar andando e cair um reboco em cima da minha cabeça. Eu posso parar pra comer alguma coisa e essa coisa está estragada e eu morrer. Eu posso, sei lá, levar alguém em casa de carro, o carro bater e sofrer de aneurisma. Cara, eu posso estar andando numa ciclovia e essa ciclovia cair no meio do nada. E aí, de quem é a culpa? É minha, do mar ou da prefeitura? Porra! O que que houve? Eu acho melhor ficar aqui em casa mesmo. Hoje... Fecha a janela, por favor. E acaba de falecer jovem após sair de casa. O reboco acaba de cair na cabeça do... Morte! Morte! Jovem acaba de morrer após sair... Em alta velocidade aqui ele tava andando, né? E caiu aqui um ventilador de teto na cabeça dele. O que 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 queim에서 a disciplina tarda, por favor? Quem era que Bucik quietava? Fíjamos todos logo pra na cabeça do cair carbida, né? É uma cair duas. Fíjamos todos logo pra cá eOkay? Tem uma cair quilônia